Cadê? Aí! Ô Paulo César, cotovelada no rosto! Deu cotovelada no rosto o Balvão e não foi na ação de disputar a bola, foi na maldade e esse é lance pra VAR checar e recomendar a revisão. O VAR tem que checar, foi agressão, cotovelada é o Otamendi que a gente conhece.